E aí, pessoal? Aqui é o Matomair e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Ano 1800 e estamos aqui na ilha que eu renomeei para Barra Pesada. Estou aqui observando uma galerinha pegar peles de animais que eles estão caçando aí no meio da floresta e eu estou levando essas peles para a nova cidade aqui. Essa cidade que eu acabei de colocar a eletricidade, melhorei aqui a eficiência desse construtor aqui de casaco de pele, 200%, esse aqui também 200%, provavelmente significa que a gente vai utilizar bastante dessas peles e bastante desse tecido aqui. Inclusive, a gente está com muito... está sobrando tecido aqui de algodão. Eu posso... eu não vou vender, não. Vou deixar aí do jeito que está porque eu não sei quanto tempo que demora a viagem lá do Novo Mundo até aqui. Por que vocês estão esperando? Sério? O que está... Tem um pouco de carne, tem um pouco de cimento. Pausar aí... deixa eu pausar e despausar todas elas. Ótimo! Jornal perfeito, sem nada negativo. Também está fazendo comércio, também está fazendo comércio. Todas minhas rotas têm um probleminha. É, falta entregar um pouco de carne, falta... Acho que eu vou aumentar o número de... De... Pears. Tá, né? Fazer mais um de cá. Arbor. Tá, eu preciso primeiro fazer uma... Quay, né? Uma... Uma área de doca. Dá pra fazer aqui, engraçado, né? É mais uma dessa. Tem muito fazer ali, mas não vai rolar. Dá pra fazer mais uma de cá também. Beleza. Porque aí a gente vai ter bastante espaço pra todos os navios... É... Desembarcarem, né? Os bens que eles estão. Estão carregando. Esses navios aqui, esses barquinhos aqui pesqueiros, eles ficam pescando... Aqui por perto mesmo. É... Entre episódios eu fiz uma... É... Aliança com aquela mulherzinha rosa. E também coloquei ali... Na verdade já tinha, né? A indústria de zinco. Opa, falar nisso? Mas na verdade eu já tô fazendo zinco aqui. Eu já tô fazendo latão aqui. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então, hein? Esse aqui... Cancela. Você vai pegar e vai levar o latão direto. Barra apresada pra fila do metal. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso de mais cimento. Então, vamos pegar... É... Um pouquinho de cimento aqui. Com algum desses navios... Mais simples. Eu queria tanto fazer aqui... Ah, eu posso. Que ótimo. Cimento. Concreto, no caso, né? Leva cinquenta. Cinquenta é muita danada. Leva pra cá. Também coloquei nessa ilha de cá... Coloquei uma... Um porto pra visitantes. E... Né? Obviamente, essa... Essa área aqui é uma área muito bonita. E eu ainda vou colocar mais museu, zoológico e tal. Então, aqui... Vai receber muito visitante, né? Beleza. Então, de acordo com os meus cálculos... A gente tá... Com muito... É, eu tenho muito zinco aqui. Não deveria ter esse tanto de zinco. Mas ok. Aqui é ferro. Ótimo. Os navios que estavam aqui esperando já... Descarregaram todos. Não é que alguns têm que ficar esperando descarregar. Por exemplo, cimento aqui. Deixa eu fazer outra... É, na verdade... O que eu devia fazer, em vez de esperar... Aumentar o armazenamento de cimento... É fazer outra dessa. O problema é que aí eu vou precisar de mais ferro, né? Nossa, eu preciso de mais tijolo também. Estou fazendo alguma volta de tirar tijolo daqui. Está indo lá para o novo mundo. Lá no novo mundo... Não, eu vou cancelar esse tijolo lá para o novo mundo. Só, né? Aí tem essa aqui... Que está pegando... Tirando tijolo da metrópole... E colocando na vila de metal. Beleza. Isso aí pode fazer. Porque... Aqui a gente tem... Bastante tijolo? Na verdade, nem sei, né? Se tem. Tem. Eu estou fabricando... Ah, eu estou fazendo tijolo aqui. Eu acho. Não, eu não estou. Uai. Por que tem tijolo aqui, então? Melhor isso aí. É, essa rota aqui, ó. Está tirando o tijolo da metrópole e colocando na vila de... Ah, está tirando da metrópole e colocando na vila de metal. Disfarce. Eu estava entendendo que esse mais 50 era mais no navio. Mas não. Não, está certo. É, realmente. Eu estou tirando da vila de metal. É... Bom, mas de qualquer forma... Estava de boa, né? Porque como aqui eu não estava usando, aquele navio estava parado aqui. Com o tijolo no inventário. Sem entregar, né? Acho que estava de boa aquela rota do jeito que estava. É só porque eu não quero perder tijolo de cá. Mais tijolo. Na verdade, eu vou fazer também... Tem essa outra ilha aqui que só tem tijolo, basicamente, para fazer nela. Então... Vou pegar uns dois navios. Cadê? Não, não é aqui não. É do outro lado. Vou pegar essa... Ship of the Line. Eu tinha feito uns clippers. É, você mesmo. Para cá. Vou fazer mais umas... Para a gata. Mais outra. Mais outra. Tá. Então o que eu vou levar para lá? A gente precisa de... De aço. E... Concreto. Provavelmente eu preciso... É, 30, né? 50 dessas. O problema é que eu preciso levar tijolo também. Bom, madeira eu definitivamente vou precisar. Leva todo o tijolo. Ah, não dá. Tá, mas o importante é que a gente já tenha alguma coisa. Pega essa pra gata. Traz pra cá. Nós temos uma nova... Ah, é a expedição que eu estava indo, né? Tem... Da minha atenção. Tem um Kraken, aparentemente. Tem táculos aí atacando. Vamos usar nossa argila para caça. Ótimo. Conseguimos. Vamos usar... Ações esses aí para continuar. E aqui... Leva tijolo. Mais. Mais madeira. Que eu com certeza vou precisar bastante. Leva mais janela. Tem sobrando aqui um bocado. E aí vocês dois vêm... Pra cá. Beleza. Porque aí aqui tem três... Né? Depósitos de argila que a gente pode começar a fazer. Ah... Eita, eu tô sem dinheiro. Qual o problema? Por que eu tô sem dinheiro? Manutenção. Muito alto. Ah, tem incêndio aqui, mas aqui não me dá dinheiro. Pô, uma quest. Construir uma residência de jornaleiro. Jornaleiro é o primeiro, né? Então... Faz uma casinha aí e pronto. Sucesso. É... Opa, aqui tá inclusive destruído. Repara. É... Eu não sei por que que a minha... Manutenção subiu tanto. E essa mina explodiu... Por causa da alta produtividade. Eita. Eita. Tem que fazer novos lugares com minas de metal, então. Cadê a... A brigada de incêndio. Vamos lá, vamos lá. Aê. Tá. Então, eu realmente preciso de mais outra... Outras, no caso... Minas de ferro. Tenho essa... Eita, workforce insuficiente. Ah, tá. Deixa eu melhorar... Isso. E atualizar alguns de vocês. Nossa, aqui não tem peixe. Não tem peixe, depois vai precisar de roupa, provavelmente. Antes de poder atualizar vocês pra... O próximo nível. Então... Eu vou ter que atualizar... Ah, já deu agora. Era só uma questão de... Do incêndio aqui mesmo, provavelmente. É. Tá aí. Bom, esses navios... Pra fazer logo... O novo porto aqui. Perfeito. Daí coloca... É, já colocou tudo lá. Já tenho o suficiente pra fazer um porto... De... Serpeer. Com as coisas... Não. Caramba, sério. Por pouco, hein. Bom, vai lá pegar mais ferro. Mais aço, no caso. E... E aqui, por enquanto... Faz a... Poços de argila. Com as... Com as... Com os armazéns. Espero que eu fiz errado aqui ainda. Beleza. Daí eu teria que fazer também. Isso. 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 Isso e isso. Só que eu preciso de mais madeira. Essa janela, eu acho que eu nem vou desperdiçar ela colocando aqui, não. Aê. Tá, então. Tá funcionando perfeito. Coloca... Mais esse navio que já tá chegando aqui. Vai. Ah, lá não tem a... Bom, eu preciso de qualquer forma de... Pra fazer um negócio... Esse. 50, 40, 30. Eu acho que lá tem o suficiente pra... A coisa, então. Preciso levar mais isso. Exatamente quanto eu preciso. Aí eu não... Do rato. É... 50, 40, 30. Aqui tem 40. Aqui tem 30. Falta 8 só. Desse... Isso. Ou seja... Só isso. Beleza. Já vem pra cá. Tá, nós estamos aí com a expedição. Preciso dar uma resolvida. Um abismo congelado. Eu não tenho nem crafting, nem navegação. Da hora, vida. É, vamos... Deixar isso aí pra trás. Infelizmente a gente não tava preparado. Agora continuar aí. E aí você... Essas janelas... Honestamente não precisa de... Pegar elas aí. Beleza. Bom, então aqui... Cara, por que eu tô perdendo tanto dinheiro? Será que eu tava ganhando dinheiro por causa do jornal e tal? E agora que eu não coloquei... Essa não dá, mas não faz sentido. Bom, vamos melhorar alguns artesãos... Artesãos... Pra engenheiros. Pra ganhar um pouco mais de grana. Olha, virou capital aqui, hein? E aí? Eu quero a quest. Ai, vamos lá. Tem que encontrar animais exóticos que estão... Nas ruas, né? Pelo jeito, algumas zebras. O que é achar perto da... É, achar perto das residências aqui dos engenheiros é um pouco mais difícil porque... Opa! Eu acho muito engraçado. Olha o tamanho desse crocodilo na rua. São três, né? Que eu preciso achar. Pelo jeito, o outro é com o crocodilo também. É difícil ver com os prédios altos assim. Impostamente, tá por aqui. Aqui, ó. Olha lá. Uma quest destruição. Ah, vai. Destruir uma fragata. Ih, ó. Ainda tá pertinho, hein? Já destruí essa fragata pra nós. Tem um navio meu sendo atacado. Ah, é você? Ô, louco. Ah, nem vou precisar trazer meu ship of the line pra cá. Pelo jeito, não. Pois é, velho. Por que que aqui não tá... Me dando dinheiro? Era pra dar, não era? A não ser que a manutenção dessas coisas que eu tenho colocado... Por exemplo... Aqui, a manutenção é... 200 só. A manutenção desse é... 50. 400. 400. Tudo bem. 400 já é um pouco mais alto. Mas eu coloquei só um desse aqui. Bom, de qualquer forma, eu tenho recurso aqui pra poder fazer... Tem o zinco, só falta cobre. Esse zinco... Honestamente, eu vou pegar ele e vou levar pra outra ilha. Eu não quero fazer o zinco aqui, não. Aqui a gente vai fazer direto o óculos. Eu vou trazer o bronze... Pra fazer o óculos. Um aí... Outro aqui. E eu ainda tenho força de trabalho. Ah, já dá pra melhorar, hein? Não por causa da felicidade? É estranho. Ah, falta tijolo. Meu Deus, eu preciso de muito tijolo. Aqui a gente já pode... Entregar isso pra lá. Ótimo. Faz então... Computer Pier. Opa. Que isso agora? Steamship Yard. Ah, a gente pode fazer os novos navios. Navios a vapor. Beleza, agora aqui... Tá conectado com o resto da cidade. Com o resto das cidades. E a gente precisa atualizar algumas dessas... É... Pessoinhas aqui. Pra ter mais trabalhador. Perfeito. Então agora, cadê aquele navio que já tá por lá? Que é um clipper, eu acho. Yep. Você vai fazer... Qual que é o seu nome? Towering, alguma coisa? Towering Crest. Se eu clicar aqui... Ah, ótimo. Então, beleza. Vai daqui pra cá. Você vai carregar... Tijolo. Até o amanhecer. Vai descarregar todo ele na vila de metal. Esperar descarregar lá. É esperar descarregar? Pode ser, vai. Ótimo. Então, se eu acelerar... Você vai pegar um pouco do tijolo... E vazar, certo? Vazar. Um, dois, três. Vazar. Tá. Mantenção de navios. Cara, que estranho, velho. Ó, agora nosso óculosinho tá subindo. Agora eu vou ter que fazer... As... Bicicletinhas. Aê, minha renda subiu. Do nada. Minha renda subiu. Por quê? Eu esqueci de olhar o que tava... Tava rolando diferente ali. Mas a felicidade no geral da população tá boa. Na verdade, não tá 100%, né? Acho que o único que tá 100%... Não, a cerveja não tá 100%. É, o sabão, essas coisas aqui... Precisa melhorar um pouquinho. No geral, parece que essa ilha aqui tá reclamando mais... Pela falta de beleza. E... Então, o que eu quero é isso. Vou colocar uns... Os artefatos extras aqui. Ah, pra ver se aumenta um pouco isso aí, né? Tá. Então, a próxima linha de produção que eu preciso... Já que o óculos agora tá funcionando de boa. Dando aí todo o nosso latão. Lá nisso, eu tinha colocado um navio aqui... Pra poder pegar meu latão. Meu zinco, quer dizer. E levar ele pra... Pra barra pesada. E aqui que a gente vai fazer o latão. Aqui também tá precisando de quê? De um pouco de concreto. Eu trouxe esse concreto. Não trouxe, trouxe. Fez. Ótimo. Tá, então o latão nosso tá sendo produzido aqui. Com zinco. Cobre. Cobre, e aqui infelizmente a gente só tem uma mina. Não tem eletricidade aqui, né? Eu acho que eu vou... Aumentar... Olha, aqui tá fazendo mais limestone quarry. Faz o cobre também. E aí, eventualmente, a gente aumenta o zinco. E aqui tem muito zinco sobrando. Beleza. Tá parado aí. Ótimo. Como que tá a felicidade de vocês aqui? Não tem pão. Aqui não tem salsicha. Não tem sabão. Mas assim, aqui não tem... Grandes problemas, né? Vou colocar outro bar aqui. Só pra o povo parar de encher o saco. Tá longe do bar e tal. Pelo menos aumenta um pouquinho a felicidade deles. Certo. Então. Vamos ver o que a gente precisa pra poder fazer as bicicletas, né? Já que o óculos tá de boa. Preciso de ferro e... Couch, choke, choke. Não sei o que é isso. Que a gente faz no Novo Mundo. Então, bora lá no Novo Mundo. Que a gente tem algumas coisas pra fazer de cá também, né? Tem um navio aqui, não tinha? Cadê meu navio? Cadê meus navios? Tá ali. Pode voltar. É, aparentemente, eu não tenho mais o outro navio aqui. Só tem um navio. Não sei o que foi feito dele. É, tá. Aqui eu acho que eu não posso pegar... Ah, posso sim. Couch, choke, fertility. Beleza. Não vou precisar fazer uma nova ilha. Bora... Aumentar isso aqui. Eu não sei exatamente o que é esse cacho, choke. Couch, choke. Ação de cacho. Ca ou choke. No idea. Que isso. Tem muito ouro aqui, né? 144. Ah, linda. Tem um negócio de ouro, ó. Eu vou ter que fazer uma... Que não ficou um bom lugar pra eu poder... Se eu fizer uma mina aqui... 300 obreiros. Tá, mas aí eu faço outra de cá. Isso aqui ele pega e planta. Não preciso processar nem nada, né? Eu já vou direto... Mandar pro novo... Pro velho mundo. Aparentemente é. Então... É... Tem esse aqui que a gente pode melhorar. Eu acho que... Já consegue chegar lá? Parece que sim. Faz outra dessa aqui. 3. 142. 144. Beleza. Então 3 desse aqui. Faz uma nova rota. Cuidado o novo mundo da... Great Rout. Navio que seja bom. Pode ser uma fragata mesmo. Daqui. Ah, ele reestabeleceu lá. Será que ele destruiu meu navio? Pra cá. Carrega aqui. Esquema. Esse esquema. Carrega tudo lá do novo mundo. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Ver se... Esse cara já reestabeleceu a ilha. Não. É, parece que não. Tá tudo destruído ainda. Bom, né? Você que navio é... Levando... Algodão pra lá. Beleza. Bom, vamos voltar então. Ah, eu tenho que entregar o negócio que eu destruí. Aquela fragata. Tem uns navios parados aqui em algum lugar. Acho que são aqueles dois ali. Não. Beleza. Daí você entrega... E... Pra terminar a quest. O que você tá esperando? Carregar carne? Sério? É, porque a gente não tá tendo espaço pra carne. Não tá tendo espaço pra... Eu vou ter que botar pra vender. Isso aí... O que mais? É, principalmente isso aí, né? Porque a gente vai começar a utilizar a carne que a gente tem. Produzir e vai ganhar um pouco de dinheiro também vendendo, né? Tipo, não é o ideal. O dinheiro que a gente ganha não é muito bom. Aonde você quer... Fundar a cidade? Fundar uma nova ilha? Ou aqui tudo bem. Ou aqui não, porque aqui eu tô de olho. Querendo pegar essa ilha aqui pra mim depois. Tá, mas... Ou... Já desbloqueou o motor. A vapor. Provavelmente é o que a gente vai precisar pra fazer os navios a vapor. E armas avançadas. Mano, a gente precisa de dinamite. Saltpeter. Dynamite. E aqui, latão com ferro. É, eu só preciso mesmo do ferro, né? O ferro tá sendo uma... Até que a gente tem bastante ferro aqui. No caso, eu não tô tendo... É... Não tô tendo bastante carvão. Eu tenho uma rota de carvão, não tem? Tenho. Ferro e carvão pra vila. Como é que tá sendo aqui a quantidade de carvão que eu tenho lá em cima? É... É, eu tenho bastante carvão. Você pega... Mais carvão. Carrega o resto do carvão lá. Peraí, 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 peraí. É, já foi, né? Mas eu espero que você consiga descarregar... Todo esse carvão lá sem... Sem eu precisar ficar interagindo com você. O pessoal aqui tá infeliz. Provavelmente porque não tem bebida. Naps. Esse é o problema de ficar fazendo as... Linhas de produção... É... Pessoas, na verdade. Nessas ilhas diferentes. Por isso que eu quero focar em fazer esses... Esse povo só de cá, por exemplo. Na real, já vamos fazer mais algumas... Mais alguns quarteirões aqui de pessoas. E melhorar... Pra trabalhador. Começar a trabalhar realmente nessa ilha de... Metrópole aqui. Que até agora a gente não tinha feito muita coisa. Faz aqui... São quatro, cinco. Mas aqui eu não sei exatamente se eu vou fazer... Vou fazer só quatro assim. Vai ficar um pouquinho menor, mas... Fazer mais de cá também. Obviamente que eu vou ter que trabalhar na... Fazer snaps aqui. Aqui tem batata. Que bom. Depois tem que importar a cerveja pra cá também. Essa área aqui no meio... É bem provável que eu faça... Algum tipo de... Sei lá, de item aqui. Tipo uma igreja, alguma coisa assim. É, bom. Aqui não tem snaps. Na verdade eu tô importando snaps de algum lugar. Mas vamos fazer... Snaps... Não, eu tô fazendo snaps aqui. Hum, legal. Vou fazer mais. Melhor é isso. É, eu vou ter que editar o jornal. Porque o jornal tá começando a ficar bem ruim. Dinheiro. Felicidade. E esse outro negócio... Eita, tá caro. Eita, publica do jeito que tá. Fiquei com pouca influência, mas tá devido. Vou fazer mais algumas dessas então. É, uma... Aqui. Potatoes. 72, ótimo. É, faz outra... Tá. 55, 69, 72. E aí faz mais duas dessas. Aqui. Pra manter a... A produção de snaps, né? Eu vou também fazer... Isso. Pra, principalmente, vocês dois terem acesso melhor a esse... A essa warehouse aqui. Né? Esse armazém. Deve estar rolando, parece, um festival aqui nessa ilha. O que é ótimo. Essa ilha também vai precisar melhorar a população, né? A gente vai ter que subir a população pro próximo nível. Eita, aqui não tem peixe. Ah, provavelmente tem... É, tem coisa aqui. Então vamos fazer uma coisa de peixe. Opa. Coisa de peixe aqui. Podia fazer um porto de cá também. Não sei se isso aqui conta como coisa. Mas não. Vamos fazer uma... Um armazém mesmo que é mais... Mais tranquilo. Dá pra fazer outro desse aqui? Dá, né? Ótimo. Tá. Então armazenzinho com peixe. E o que mais que precisa? Opa. Opa. Também dá pra fazer de cá. Bora fazer o básico. Podia fazer um daquele layoutzinho, mas... É. A roupa, ela é um pouco mais chata mesmo de fazer. O ideal seria fazer um layout. Meu Deus. Não tem três minutos. Ah. Vou ensaiar esse vídeo por aqui, pessoal. Próximo episódio a gente vai voltar... É... Vou voltar, não. Vai começar a fazer as farras, as bicicletas aqui. Supostamente eu tenho... Não, não tenho na ilha, mas... Mas não, né? Não tenho nada na ilha. Volta aqui. Tecnicamente, eu deveria ter essa rota... Onde você tá? Tá lá no novo mundo ainda? Não, parece que você tá no meio do caminho. Passo o mouse em cima. É, parece que ele tá no meio do caminho. Eventualmente ele vai chegar aqui trazendo o que a gente precisa, né? E também tem que melhorar a situação dessas coisas aqui. Então, depois que eu fizer a bicicleta, só vai faltar o café e o relógio. Pra esse povo aqui ter... Ah, não. Na verdade, o café e a lâmpada. O relógio é esse bem aqui. Preciso de banco ainda também. Preciso de um monte de coisa. Pra poder ter... Uma boa... Um bom nível aqui e passar pro próximo nível. Próximo nível de população. O que que aumentou aqui de renda? Aí a taxa de consumo de 3 mil. Antes, 2 mil. É, eu preciso melhorar a minha grana, né? Preciso aumentar a quantidade de pessoas que vivem. É, aqui, nessa ilha aqui, definitivamente vou precisar melhorar isso tudo. Pra poder ganhar mais dinheiro. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.